Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui Vou falar pra vocês sobre esse filme chamado Juntos para Sempre Porque eu posso dizer que é um 4 vidas de um cachorro 2, né? Então, pra quem viu, eu chorei naquele 4 vidas de um cachorro porque eu achei triste, né? Vidas, mortes, tudo, mas mesmo que tenha um final feliz é meio triste, eu sou meio chorão mesmo Esse seria uma continuação, seria um 4 vidas de um cachorro 2, onde começa com o Ethan, que é o do final do filme lá E o Bailey, que não era mais o Bailey, mas ele já era conhecido como Bailey, chamava ele de chefão Tratando, cuidando e tal, depois que morre o filho dele no final do quarto do primeiro filme Tratando da menina que se chama CJ Se chama Clarity, não sei lá o nome dela, é um nome meio estranho Se chama CJ E ela vive na fazenda e tal, ela era pequenininha, com a mãe dela que se chama Gloria E tal, blá 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 A mãe Gloria, a mãe dela é meia doida, meia perturbada na cabeça Acho que quer roubar o dinheiro do pai dela que morreu Dele, ela se separa, leva a criança embora Daí o Ethan, que é o cara lá, que é o do primeiro filme Que é o pai do Harry Fala assim, fala pro Bailey Então você deve ajudar a CJ, Bailey Você deve ajudar a CJ Proteger ela Beleza, daí Como ele é um cachorro, ele fica velho e morre Ele renasce sempre, como no outro filme lá, ele fica renascendo com várias vidas Por isso que ele tem quatro vidas no cachorro, não ganhando aquele filme Ele renasce e acaba se encontrando Só que ele renasce com uma menina chamada Molly E ele acaba encontrando a CJ Menorzinha Daí tá, pai passa, papo vai, papo vem, papo vem Ela cresce, ele cresce também e tal O cachorrinho protegendo ela A mãe dela não queria, não gostou de cachorro Ela meio que ficou obrigada a gostar do cachorro Ficou obrigada a ficar com a cadelinha Que é bonitinha Acho que era um Beagle, se não me engano Deitar, tá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá Daí um dia que essa CJ sai e tal Pega o carro e briga com a mãe dela Porque a mãe dela pegou o dinheiro do pai dela Comprou a casa, comprou um carro, né E ela, a CJ foi meio revoltada com isso Pega o carro, daí quando sai do carro Ela sofre um acidente e essa cachorrinha mole Essa cachorrinha mole e morre Mole e morre Daí tá, beleza, né, morre Ela renasce de novo, ele renasce de novo O Bailey renasce de novo Né, e renasce num outro cachorro grandão Chamado de grandão, no filme Num outro dono Né, daí tá, ele sempre reconhece a CJ, né Pelo barulhinho de umas De uma pulseirinha que ela tem Com algumas coisas que ela mais gosta Que é o cachorrinho É tocar a música Só que ela é uma, a CJ em si Ela é uma compositora também É Que não tem Tem medo de cantar Tem medo, não tem coragem de se apresentar É uma compositora Ou uma artista que tem medo Né, e ela não consegue se apresentar Beleza, daí esse grandão tá lá Ele queria ficar com ela Passa o tempo, ele acaba morrendo também Envelhece, morre E ela continua crescendo, a CJ Até que ela se muda pra Nova York Né, e tem um amiguinho dela Chamado Trent, que é um japonês Não é japonês? Eu não sei se é japonês Eu acho que é chinês Japonês, não sei Eu não sou, eu sou bom identificar Mas é um amiguinho dela Que é o Trent Né, que desde pequeno Conhece a desde pequeno e tal Daí ele se, daí o O Bailey, que é o cachorro Renasce num outro cachorro Né, chamado Max Só que ele era bem pequenininho Daí ele vai atrás e descobre A CJ e vai atrás dela e tal Ele consegue ser adotado por ela Daí ele começa a viver Junto com ela também Né, que era o objetivo que ele queria Que era o que ele tava predestinado a fazer Que era ajudar a proteger a CJ Esse é o grande objetivo que ele tinha na vida dele É que foi pedido pelo Ethan Né E ele consegue chegar lá Consegue ficar perto dela e tal Consegue afastar um 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 noivo Um namorado lá Que era um pouco idiota Que tava lá mal Não acreditava no sonho dela e tal Né, e ela Daí ela reencontra esse Trent também Que tava também em Nova York e tal O Max Né, que é o cachorro Conseguiu cheirar ele e foi lá E conseguiu descobrir Achar onde ele tava Daí eles fazem esse reencontro e tal E esse cara também é casado Daí, né Aí ele descobre que ele tem câncer dele Daí a CJ e eles ficam Juntos sempre E ela vai ajudando ele tudo Nesse período do câncer, né O cachorro não entende nada Não tá entendendo nada Que tá acontecendo Né, porque o cachorro não entende No caso, ele fica fazendo comentários, né Mas só que ele ainda entende O que eles estão vivendo, né Então ele Entende o jeito dele O jeito de um cachorro, né Daí Esse Trent vai lá E passa por todo o câncer Ele consegue se curar E tal Mas ela ainda não tinha perdido O medo de palco Né E daí Depois com o tempo O Trent arma um negócio lá pra ela Ela consegue ir lá Canta Faz um sucesso também O pessoal adora Ela vai perdendo também o medo O medo de palco Né E esse cachorrinho chamado Max Né Que tinha conseguido tudo isso Né Conseguiu aproximar o Trent da CJ Conseguiu É É Descobrir que ele É ajudar o Trent lá Que ele não descobriu que ele tinha câncer É uma coisa louca assim É tipo Ele sente o cheiro do câncer Ele foi treinado na outra vida Então ele Nessa vida ele consegue aplicar isso aí Né E que ele meio que salva o Trent Porque ele conseguiu sentir o cheiro E sinalizar que ele tinha câncer Né Que é uma loucura Daí eles vão ficando juntos Só que eles não estão namorando Eles estão Tipo Só se conhecendo Daí Essa CJ Ela tenta Se tipo Falar com a mãe dela De novo Se reconhecer Ah a mãe dela É Se ia se arrependir do tudo que ela tinha feito Né Que tá Querendo ser uma pessoa melhor E tal Tentando se Voltar A A se viver com ela Porque ela quase não falava com a mãe dela Meio que ignorava a mãe dela também Começou a viver meio sozinha Só com o Trent Daí tá Daí a mãe dela Fala assim Ah porque você não vai lá E visitar os seus avós Né Que a A mãe dela afastou os avós Nunca mais tinha visto Anos e anos Distante Então ela ficou Muito tempo separada Dos Dos avós Né E beleza Ela pega o carro com o Trent Pai e vai lá Né Quando ela chega lá E o carro Max Né Que é o Bailey Da outra vida Conhecia muito bem o Ita E o Ita conhecia ele muito bem também Então quando o Max chega lá Começa a falar com ele e tal E gira e tal E daí já descobre que é o Bailey O mal o Ita Descobre que é o Bailey Ele fala que é o Bailey Só que daí Todo mundo Ah né Esse cachorro já morreu Faz tempo Como é que ele é o Bailey Daí ele fala Ele fala pra CJ Que o Bailey Ele tá sempre voltando Num outro cachorro Sempre voltando Voltando Sempre num outro cachorro E ela fala Ah mentira Isso é mentira Daí Ela meio que se toca também Né Que a Molly Que era o cachorrinho anterior O grandão Né Os outros cachorros anteriores Que tentavam Buscaram ela Procuraram ela Então era aqueles cachorros Ainda era o Bailey Que era o cachorro do Ita E aí depois virou o cachorro dela Porque ele pediu Pra que cuidassem dela Né Que ele cuidasse dela Né Que ele cumpriu o propósito dele O Max acabou Cumpriu o propósito dele Deu o Ita Como ele já tava muito velho E tal Né Depois de um tempo Depois que ela cresce mais E acaba ficando com o Trent Né Ele acaba morrendo Né E o Max também Logo após também Já morre também Que é o Bailey Né O Max é o cachorro Morre também E vai pro céu Né E ele Daí ela fica grávida Tem um filho A mãe dela Se reconcilia com a filha Né E acaba Se tornando uma família Que não era no começo do filme Não era uma família É Nem tradicional Nem uma família direito Porque ela ficava o tempo todo Sozinha A mãe saindo Tentando arranjar um homem Pra vida dela Né E ela consegue Digamos assim Se livrar E virar uma família De vez com o Trent A filhinha dela Né E o E ela né CJ A filhinha Filhinha É filhinho Filhinho O Trent E a mãe dela Né Cuidando Do 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 filho dela Que é o neto dela No caso Né Daí Depois que o Max morre Né Ele se reencontra lá Com o Bailey Né Vira a forma do Bailey Lá Como o Ethan Conhecia Né E se encontra Com o Ethan Lá No paraíso Digamos assim Lá no céu Digamos assim Depois que ele tinha conseguido Cumprir o seu propósito Né Que era proteger E dar um Um final feliz Digamos assim Pra CJ E é um filme muito legal Eu chorei Em várias partes Um filme assim Eu É só meio Um motivo mesmo Eu choro mesmo Não tô nem aí E recomendo vocês a ver Tirar suas conclusões também É um filme de 2019 Já não é um filme tão novo Mas é um filme bem legal Recomendo vocês a ver Tirar suas conclusões É isso aí Não esqueça de se inscrever também Deixa o like Até mais